E este empate ridículo contra a equipe do Náutico pela Copa do Nordeste está na sua conta, Mariano Sosso. E essa foi a escalação que Mariano Sosso resolveu iniciar o jogo, não é? Tiago Couto, Pedro Lima, Roberto Rosales, Alisson Cassiano e Nasson, Felipinho, Ítalo, Fábio Mateus, Lucas Lima, Tite Ortiz e Zé Roberto. Com este time, o Sport não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. O Sport veio dar uma melhorada no segundo tempo, com a entrada do Felipe, do Romarinho, do Barleta. O Gustavo Coutinho entrou, mas, enfim, não fez nada, para ser sincero, pouco tempo de jogo, não é? Mas o Sport não jogou nada. E o primeiro gol do Náutico, que foi o gol que abriu o jogo, o Sport deu o gol ao Náutico numa lambança do Ítalo e do Tiago Couto, né? Trocando passes ali na pequena área, o jogador do Náutico pegou a bola, chutou no gol e pegou o Tiago Couto no contrapé. Uma verdadeira lambança do Tiago Couto e do Ítalo também. Mais do Tiago Couto, né? Apesar de que o Tiago Couto se redimiu no segundo tempo, fez uma grande defesa, senão o Náutico poderia ter vencido este jogo por 3x2. Gente, com todo respeito ao Clube Náutico Capibaribe, que time ruim, cara. Que time ruim, o Náutico suou sangue, suou sangue para poder fazer gol neste time do esporte. Porque um gol foi um presente da defesa do esporte para o Náutico e o outro gol foi um gol contra, cara. Do menino Nasson, que no meu ver fez uma boa partida, tá? Menino da base do esporte, primeiro jogo como profissional. Que infelicidade, né? O Pedro Lima, no seu primeiro jogo como profissional, ele fez um gol, né? Um gol a favor. Hoje o Nasson, que vinha fazendo uma boa partida, jogou o tempo inteiro. Eu acho que ele fez uma boa partida, mas acabou fazendo um gol contra, né? Enfim, coisas do futebol, né, gente? Bom, Tiago Couto, Pedro Lima, Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Nasson, Felipinho Ítalo, Fábio Mateus, Lucas Lima, Tite Ortiz e Zé Roberto. Este foi o time que Mariano Sosso resolveu fazer um experimento. Um experimento contra o Náutico pela Copa do Nordeste. Será que não tem ninguém que diga ao Mariano Sosso que o Bahia, no Grupo B, o Bahia no Grupo B, era o líder geral da competição. E que, em umas quartas de final, em uma semifinal, se a gente for jogar com o Bahia, é jogo único lá em Salvador. Será que ninguém avisa isso? Será que não tem ninguém para avisar isso, não? A Mariano Sosso. Ou será que o esporte realmente está bullifando para a Copa do Nordeste e só está preocupado em ganhar o Pernambucano? Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se esse time do Náutico for campeão pernambucano em cima do esporte, Mariano Sosso, você pega suas trouxas de bunda aí, ó, e cai fora. E eu estou torcendo por você, viu, Mariano Sosso? Estou torcendo por você. Quero que você seja um segundo voivoda no Nordeste, que tenha aí dois, três anos de contrato com o esporte, que conquiste títulos, que leve o esporte para lugares altos. Porque você parece um cara comprometido, você parece que gosta do clube, você parece que trabalha sério. Mas, meu amigo, está na hora de parar com esses testes. O esporte não pode estar fazendo testes na Copa do Nordeste, gente. Não pode. Hoje nós perdemos a oportunidade de, primeiro, estar na liderança do Grupo A, que já não estamos. Estamos com os mesmos pontos no CRB, mas já não somos líderes. E vimos o Bahia vencer o Vitória e disparar. Porque, nesse momento, o Bahia tem 15 pontos no Grupo B, líder absoluto no Grupo B, e o esporte está com 11 no Grupo A. Você tem dúvida que o Bahia não vai terminar como o melhor time da primeira fase da Copa do Nordeste? E aí, ó, é correr do Bahia nas quartas de final. Ou também correr do Bahia na semifinal. Porque se a gente jogar contra o Bahia nas quartas e na semifinal, o jogo é em Salvador, gente. Com 40, 50 mil pessoas na fonte nova, torcida única, praticamente. Os caras vão sufocar a gente. Essa aqui é uma realidade. É torcer para pegar o Bahia na final. Somente na final. Porque é jogo lá e cá. O time do esporte é um time qualificado. Mas precisa jogar bola. Precisa jogar mais futebol. E Mariano Sosso precisa parar de fazer testes. Hoje está na sua conta, Mariano Sosso. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Bronca, dá uma olhada. João Vítor Amorim, ele disse o seguinte. Atenção. Lucas Ramon pediu para deixar o esporte. E aí eu fui comitê, né? Terceiro lateral atualmente. Inclusive, no jogo passado, Sosso preferiu colocar Fabrício Domingues na lateral. Eu, sendo ele, faria o mesmo. É, gente. O Lucas Ramon, que foi um jogador que fez um bom campeonato pelo Mirasol. Uma boa Série B do ano passado. Ele hoje é o terceiro ou quarto lateral direito do esporte. Eu, sendo o Lucas Ramon, eu pedia para sair também. Porque, assim, o Pedro Lima é o titular absoluto. Absoluto. E aí, na ausência do Pedro Lima, ele, o Mariano Sosso, pode escolher o Rosales ou o Lucas Ramon. Até aí tudo bem, não é? Só que no jogo passado, o Mariano Sosso, em vez de colocar o Rosales ou o Lucas Ramon, colocou o Fabrício Daniel para fazer a lateral. Ok. O Fabrício jogou bem. Jogou. Jogou bem. E ele também sabe fazer a função. Já que o Pedro Lima estava expulso, né? Que foi o jogo do campeonato estadual, tá, gente? Então, o que é que acontece? O Lucas Ramon se viu do tipo, pô, esse cara está me escanteando, eu vou embora. Pediu para sair, né? Vamos ver se realmente o esporte vai liberar o jogador. Faz falta. Pode ser que sim, né? Para um campeonato longo como a Série B, é um lateral que tem alguma qualidade, né? Mas vamos aguardar. Mas teve um jornalista que fez um comentário em cima deste assunto do Lucas Ramon. Dá uma olhada. Anderson Batista não deve ser fácil para Lucas Ramon ser a terceira opção na lateral direita do esporte. Não por Pedro Lima, mas por Rosales. Lucas foi muito bem obrigado na Série B 2023 com o Mirasol e tem mercado nos clubes do interior paulista que, neste ano, não são poucos nesta Série B. E agora nós vamos para a classificação do Grupo A, tá? Em primeiro, o CRB com 11 pontos. O esporte vem em segundo também com 11. O River em terceiro com 10. E o Ceará em quarto com 9. Ceará que venceu a equipe do Fortaleza. Vitória que perdeu no Bahia está em quinto. Botafogo em sexto. Maranhão em sétimo. E América em oitavo. Já no Grupo B, o Bahia líder absoluto com 15 pontos. O Fortaleza vem em segundo com 8. Altos em terceiro com 7. E o Náutico em quarto com 6 pontos. 13 vem em quinto com 5 pontos. ABC em sexto com 4. Juazeirense em sétimo com 3. E Itabaiana em oitavo com 3 pontos. E o esporte terá os próximos dois jogos também pela Copa do Nordeste. A grande oportunidade de terminar realmente em primeiro lugar do Grupo A para fugir do Bahia, né gente? Porque o Bahia, vamos ser sinceros, o Bahia vai terminar em primeiro do Grupo B. E será o melhor time da competição na primeira fase, tá? Eu acho muito difícil o Bahia não terminar no geral como o melhor time, tá gente? E aí o Bahia vai decidir jogos de quarta de final e se passar semifinal em Salvador. Como eles querem, né? E aí sim, na final, aí é jogo ido e jogo de volta, né? Apesar de que o Bahia vai ter também a oportunidade de decidir a Copa do Nordeste em Salvador. Mas, dependendo se o esporte chega, o esporte se souber jogar e fizer um placar decente no primeiro jogo, pode ser que a gente arrume uma confusão pro Bahia lá na Fonte Nova. Lembrando que a gente já jogou, já jogamos com o Bahia este ano pela Copa do Nordeste na Fonte Nova e foi um massacre do time baiano, né? A gente só não perdeu por uns 4 ou 5 porque Kaique França estava numa noite inspiradíssima. Claro que também tivemos ali a oportunidade de complicar a vida do Bahia porque fizemos um gol, metemos uma bola na trave, teve um impedimento mal anulado, enfim, coisas desse tipo, né? Mas já passou. Temos que pensar agora no futuro. Então, o esporte joga no próximo sábado, dia 23, contra o ABC lá no Frasqueirão. O jogo vai passar também ao vivo na TV Jornal. E aqui pra nós, falando em TV Jornal, PQP, que transmissão foi essa, cara? O segundo tempo, tudo bem, mas o primeiro tempo, que coisa horrível. Parecia imagem de celular, o áudio se foi. Coisa impressionante, amadorismo puro. Vocês aí, ó, da TV Jornal ou do SBT, não sei. Vamos ver, né, gente? Que transmissão é essa? No segundo tempo até melhorou, tá? Mas o primeiro tempo foi algo impressionante, impressionante, tá? Bom, nem tudo é notícia ruim, não é? Pedro Maranhão, STJD concede efeito suspensivo e esporte recebe liberação para ter torcedor em seus jogos. Isso significa que o esporte contra o ABC sábado já pode ter torcida visitante. Então, o torcedor do esporte que mora em Natal pode assistir o jogo do ABC com o esporte no Frasqueirão. E na próxima quarta-feira, dia 27, esporte e Juazeirense na Arena Pernambuco, a torcida tem que chegar, tá, gente? Lembrando que o ABC e a Juazeirense são dois times que estão em baixa, digamos, na Copa do Nordeste. O esporte precisa vencer esses dois jogos para terminar em primeiro. Terminar em primeiro e decidir, né? As quartas de final na Arena Pernambuco. Muito possivelmente a semifinal também, tá, se o esporte for passando. E aí, talvez, quem sabe, jogar com o Bahia na final. Então, gente, ainda tem chance para o esporte ser campeão dessa Copa Nordeste. Mas vai ter que jogar mais futebol do que está jogando. E Mariano Sosso, pare de inventar. Pare de inventar, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha agora aqui nos jogos. Tivemos CRB3, Juazeirense 1, América de Natal 1, ABC 0, o mesmo ABC que vai jogar com o esporte. Rivers 0, River 0, Alto 0, Fortaleza 0, Ceará 1, Esporte 2, Náutico 2 e Bahia 2, Vitória 1. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Tchau!